Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Serossauro e hoje a gente vai falar um pouco sobre a seleção da Dinamarca para essa Copa do Mundo. A Dinamarca foi muito bem nas eliminatórias, mas convenhamos que ela não caiu num grupo dos mais difíceis. Teve como adversários mais fortes a Escócia e também Israel. Venceu 9 das 10 partidas e marcou 30 gols. Ainda teve a boa atuação na Eurocopa do ano passado, que parou nas semifinais para a Inglaterra na prorrogação ainda e ainda jogando sem Eriksen, o que traz bastante confiança para os dinamarqueses. O treinador do time costuma montar a equipe em um 3-4-3, bem diferente da maioria das seleções atualmente. Começando com... O goleirão continua sendo o Kasper Schmeichel, filho do lendário Peter Schmeichel, mas que apesar de não ser tão bom quanto o pai, que foi um dos melhores goleiros da história, também é um grande goleiro e ídolo do Leicester City. O Kasper é muito bom nas saídas, tem grande elasticidade e é um líder para o grupo. Christensen, agora jogador do Barcelona, faz a zaga pelo lado direito e é um zagueiro de boa marcação, mas também muito técnico, que na minha opinião tem tudo para dar muito certo no futebol espanhol. No miolo da defesa, quem joga é Kiahair, jogador de 33 anos que atua no Milan e é bem rodado no futebol. O experiente defensor não brinca em serviço, chega junto nas divididas e amedronta atacantes. Como Kiahair teve uma lesão séria no joelho no meio da temporada 21-22 e precisou fazer uma cirurgia, Andersen atuou em sua ausência e foi muito bem. Dependendo de como o zagueiro do Milan volta, pode ser que Andersen, que atua no Crystal Palace e tem 26 anos, seja o titular na posição. Westergaard é quem completa a defesa pela esquerda, ele que é canhoto e tem boa saída de jogo pelo canto do campo, com passes precisos. Tem quase 2 metros de altura, chega junto em divididas e assim como Schmeichel, atua no Leicester. Christensen foi destaque no Red Bull Salzburg e chega agora para reforçar a lateral direita do Leeds. Seus números na última temporada da Liga Austríaca foram fenomenais para um lateral, marcando 10 gols e dando 4 assistências. Outra opção conhecida é Vaz, que também pode jogar como volante. Atleta de 33 anos, chegou ao Atlético de Madrid na temporada passada e logo no primeiro jogo rompeu os ligamentos do joelho direito. Perdeu toda a temporada e agora vai mostrar seu valor nos colchoneiros. Mael é quem faz a lateral esquerda, ele é o lateral direito do Atalanta, foi colocado no lado contrário do campo pela seleção e deu muito certo. É um jogador fisicamente muito forte, tem boa técnica e velocidade. Delaunay é daqueles volantes que sabe marcar muito bem, mas também tem muita categoria para auxiliar na criação de jogadas e chegar finalizando. Está com 30 anos e fez uma boa temporada 21-22 jogando pelo Sevilha. Se o treinador optar por um volante que chega ainda mais ao ataque, pode escalar Hoiberg, que é um volante que participa mais da criação de jogadas. Ele atua no Tottenham, tem grande visão de jogo, força física e passe refinado. Eriksen é o outro meia, após um susto na Euro que quase lhe custou a vida, recuperou-se e fez um final de temporada brilhante pelo Brentford e agora é atleta do Manchester United. Tecnicamente é um jogador fantástico, com uma habilidade fora do sério, visão de jogo apurada, passes e lançamentos impecáveis e um chute muito bom com ambas as pernas. Skov Olsen surgiu com uma incrível revelação na Dinamarca, foi para o Bolonha e não rendeu o esperado. O Clube Brugge o contratou na temporada 21-22 e ele voltou a ser o craque que despontou na liga dinamarquesa. Jogando pela seleção, vem tendo grande rendimento pela ponta direita, sendo ele um jogador de muita mobilidade, veloz e de boa finalização. Polsen é quem normalmente joga na ponta esquerda, ele é um grandalhão, mas tem boa velocidade e técnica. Atua no Leipzig há 9 temporadas e é ídolo do clube. Eu particularmente o prefiro como centroavante, já que sabe usar muito meio corpo para fazer papel de pivô e diferente da maioria dos jogadores do seu tamanho, tem aquela ginga. Sendo ainda mais completo para um jogador nessa posição de centroavante. Caso ele jogue centralizado, Damsgaard é quem atua na ponta esquerda. Ele joga na Sampdoria, tem apenas 22 anos, sendo mais um ponta que abre espaços e tem velocidade como ponto forte. O grandalhão Cornelius é o tipo de centroavante raiz, lento, mas que tem grande posicionamento e facilidade em finalizar, fazendo gols de tudo quanto é maneira. Experiente, já atuou na Série A italiana, liga inglesa, liga francesa e hoje está fazendo muito sucesso no trânsito dos pôr da Turquia. Como citei anteriormente, Polsen pode fazer essa função, o que eu acharia o ideal, mas normalmente é Cornelius que atua ali. Se eu fosse apostar em duas seleções que chegariam mais longe do que se imagina nessa Copa, eu apostaria na Dinamarca e também no Canadá. Além de ter uma seleção muito organizada, essa seleção dinamarquesa pode ser comparada com a de 98, que contava com os dois irmãos Ladrup e que foi parada só nas quartas de finais contra a seleção brasileira num jogo duríssimo que acabou 3x2. Vai enfrentar a Tunísia na primeira partida e tem tudo para largar muito bem e disputar a primeira posição do grupo com a França. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir e também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri